Alô amigos da Tevila, sejam todos bem-vindos hoje num bate-papo diferenciado. Estamos aqui com os companheiros, os amigos, amigo que faz um projeto social diferenciado. Do meu lado aqui direito a Regina Navarro, daqui a pouco vai falar com a gente. Suelen Paixão e também o Nil, nosso grande colaborador aí. Começar aqui com a Regina. Regina, fala um pouco sobre esse grande projeto, um projeto social, amigo que faz. Como é que surgiu esse projeto? Boa noite. O grupo amigo que faz é um grupo de amigos que a gente se reúne duas vezes por ano para fazer uma festa para as crianças. A gente vai fazer a festa dia 14 de outubro, que será o dia das crianças no campo do aclimação. Em dezembro a gente faz a sacolinha de Natal para as crianças das comunidades carentes da nossa região. O projeto surgiu da necessidade da gente ajudar as crianças que precisam muito. A gente começou a ir em visita e ver a necessidade de cada um e surgiu esse projeto. No começo a gente ajudou 60 crianças e foi crescendo, crescendo. Esse ano a gente tem 500 crianças cadastradas. Suelen, um grande trabalho, né? Trabalho de formiguinha, os amigos encostando para poder ajudar. Tem que ter aquele coração bom. Não é nada fácil, a gente sabe. Como é que estão os projetos? Fala um pouco sobre a ficha da criança. Como é que vocês chegam até a casa das pessoas? Como é que é a conversa ali? E a recepção também daqueles que estão dentro das suas casas, né? Fala um pouquinho. Então, esse projeto, como a Regina falou, já fazem 19 anos que ele existe. E essa é a festa do dia das crianças, no dia 14. É em geral uma festa mesmo. Mas na festa de Natal, que esse ano vai ser no dia 17 de dezembro, a gente vai atrás, a gente chama padrinhos, para padrinharem as crianças. Hoje, como a Regina disse, a gente tem 500 crianças cadastradas. E a gente faz uma ficha com o nome de cada criança, fotinho, o número de roupa, o número do calçado e um brinquedo também. Então, são essas três coisas que a gente pede para cada criança ganhar no Natal. Aí, no dia 17, a gente faz a festa e entrega todas as sacolinhas para as crianças cadastradas. Tá, Cleandro? Eu vou pedir para você colocar aqui, Arthur, 3 anos de idade, roupa número 4, calçado 25, um brinquedo. Se puder dar um fechamento rápido aqui. Mais ou menos aí a ficha da criança. Eu vou perguntar aqui para a Regina. Regina, além da ficha da criança, você tem aquela... Você tem a família também, o registro da família, que todo ano ela colabora, seja no dia das crianças ou no dia dezembro, né? Que é o dia do Papai Noel, vamos dizer assim. Nós temos em cada comunidade, a gente tem uma coordenadora que visita as crianças e leva a gente também para a gente saber quem precisa mais. Porque eu falo, a festa do dia das crianças é mais geral, porque dia das crianças e dia de criança. Qualquer criança, né? Agora, a festa de Natal, a maioria das crianças do nosso projeto, eles só ganham o presente que a gente dá. A gente no geral, né? Porque todo mundo tem que se unir muito para ajudar essas crianças. Porque eles precisam muito. Toda casa que a gente chega, a gente é muito bem recepcionado. Sabe, eles ficam muito felizes, lembram da gente, mostram a foto, mostram os presentes que ganham nos outros anos, a gente recebe cartinha. Eu falo, então a gente faz a visita nas casas, seleciona as famílias que precisam mais, a gente faz a foto, tem o cadastro da família. E depois que as fotos prontas, a gente joga no Facebook, divulga para os nossos amigos também, grupo do WhatsApp. E assim a gente vai indo. A gente cadastrou 350 crianças esse ano e a gente foi para 500, porque graças a Deus muita gente é interessada em ajudar. Trabalho bacana, hein? Trabalho muito, é o trabalho de formiguinha que vai crescendo. Suelen, tem o Facebook, as pessoas que querem chegar até vocês, conhecer um pouco mais o pessoal que está nos assistindo. Fala um pouco sobre o Facebook, a página do Facebook, o que tem de conteúdo lá? Então, na página Amigo que faz, a gente posta as visitas que a gente faz até as comunidades. Tem também fotos de outras festas, das outras festas que já aconteceram. E tem também os Facebooks pessoais, né? Que é o meu, Suelen Paixão, o da Regina, que é a Regina Navarro, e tem o da Samanta Lobo também, que tem bastante ficha das crianças, que é lá que a gente posta tudo. Aí, se alguém tiver interesse em apadrinha uma criança, pode estar entrando lá, que você vai encontrar bastante informação, inclusive mais informações sobre o projeto também. Está tudo escrito lá na página do Amigo que faz. Leandro, vamos falar rapidinho aqui com o Nil. Nil, quando a gente faz um projeto desse, na vida de uma criança, marca muito, né? Quantas coisas, quantas bobagens, quando a gente era criança, marcou, né? Um abraço, um carinho, uma mão estendida. Agora, um projeto desse que pega ali no ser mesmo, isso aí marca a criança, né? É, boa noite a todos os amigos aí da Tevila. É, realmente, é uma coisa que mexe muito com o ser humano, principalmente aqueles que não dão valor, né, cara? As pequenas coisas, pequenos gestos. Eu estou há dois anos aí com a Regina no projeto, né? E a gente já faz um projeto paralelo a esse para atender algumas famílias, que é a arrecadação de roupas e alimentos o ano todo. Então, a gente resolveu fazer essa parceria aí para poder estar suprindo as necessidades aí de uma forma geral, num todo. Tá, e seja você, então, um Papai Noel, adote uma criança, procure aqui nas redes sociais, no Facebook. Eu agradeço a todo mundo que colabora com a gente e quem poder doar refrigerante, pão, porque a festa, ela é muito grande, a festa é para mais de mil pessoas, que são crianças cadastradas de zero a dez anos. Mas na festa, a gente convida a família toda, principalmente as crianças maiores, para participar também. Então, é alimentação o dia inteiro, a gente aluga brinquedo, tem pintura de rosto, pessoas fantasiadas. Então, quem quiser, o que você puder doar de tempo, da parte de alimentação, do que a gente precisa mesmo, só entrar em contato com a gente. Quem pode ser voluntário também, tem o tal do palhaço, ela falou de pintar a cara, tem uma série de fatores que pode, que o voluntário pode vir e agregar o projeto. Então, faz essa última chamada. Sim, qualquer pessoa que estiver disponível nesse dia 17 do 12, quiser vir ajudar a gente na festa, está convidado. Inclusive, os padrinhos que quiserem participar da festa também, são todos convidados, porque a gente precisa também de pessoas do Papai Noel, a gente precisa de pessoas para ajudar a fazer, montar os pães, tudo certinho, para ficar nos brinquedos, porque senão é muita criança, né? Então, para colaborar com tudo. A gente, qualquer ajuda, será bem-vinda. É isso aí, Nenio, chama, aproveita e chama o pessoal para agregar, né, o voluntário. É isso aí, rapaziada do esporte aí da Várdia, quem quiser colaborar com o projeto Amigo que Faz aí, pode procurar a gente aí nas páginas do Facebook, e se você estiver em doações também e não tiver como trazer, deixa um recadinho que a gente vai buscar, sem problema nenhum, tá? Tamo todo mundo junto aí nessa causa aí. Projeto social Amigo que Faz, seja você então doador, seja você um voluntário e venha padrinhar essa molecada legal. Boa noite a todos, fiquem com Deus.